Para os aniversariantes de hoje, meu querido amigo, meu colega de faculdade e grande apresentador, Carlos Tramontina, está completando hoje o aniversário, né meu querido? Parabéns! Não vamos falar da idade. Marcos Magela, ator e humorista, ceguinha, mãe, maravilhoso, também está aniversariando hoje. O Hélder Rodrigues, o Hélder Rodrigues, o ator e humorista. Ah, o Marcos Magela não, é o ator Marcos Magela, que é aquele que apareceu ali para vocês, desculpa. O Hélder Rodrigues, o ator e humorista que vocês viram agora. Bete Mendes, a atriz maravilhosa. A Rafaela Mandelli, também atriz, querida. Carlos Lira, cantor, compositor, violonista, autor de Minha Namorada e tantas músicas lindas, né? Cátia Janine, a moça das rosas vermelhas da Hebe, né? Querida, querida designer e floral. Ariel Jacobovs, que é o diretor do programa da Eliana, querido, também meu amigo. E muitas saudades também da Sandra Breia, grande estrela da televisão brasileira, lá dos anos 70, né? Álvaro Aguiar, o ator, também já nos deixou. E também Regina Penteado, a jornalista. E peço licença a vocês para mandar um beijo para o meu amigo Ernst Paul Eckhart Weber, que é um jornalista querido, que foi fundamental no meu começo de carreira. Então, um grande beijo para ele, grande amigo, viu? É isso aí. Tá certo. E aí vamos começar falando de quê? Vamos começar falando de a família da Rita Lee, que vai lançar projetos inéditos da cantora. Vamos acompanhar. João Lee, filho de Rita Lee, disse ontem, durante o velório da mãe, que a família vai dar continuidade nos projetos inéditos deixados pela cantora. O filho do meio da artista concedeu uma breve entrevista à imprensa. Ele afirmou que Rita participou do planejamento dos lançamentos. Abre aspas. A gente tem vários projetos. Tem documentário, tem filme, tem série, tem peça, tem musical, tem a quantidade de letra que ela escreveu e nunca foi usada, quantidade de música gravada. Tem bastante coisa. Na verdade, isso estava sendo organizado tem uns quatro anos. A gente estava montando com ela um cronograma de desenvolvimento, exposição. Essas coisas vão continuar, não tem por que parar, disse João. A segunda autobiografia da cantora, intitulada Outra Autobiografia, será lançada no dia 22 de maio. A gente que agradece poder ter um pouquinho mais de Rita. Querida Rita. A saudade que já deixou, né? Nossa senhora. E o João também contou que a Rita passou os últimos meses muito próxima da família, né? Ele disse que ele resolveu que estava morando sozinho, ele mesmo resolveu voltar a morar com os pais depois que ela recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão. Ele falou assim, eu pude ficar com ela bem pertinho nos últimos dois anos. E a gente se conectou ainda mais do que a gente já tinha se conectado a vida inteira. Mais de 10 mil fãs de Rita Lee passaram pelo velório da cantora no Planetário do Parque do Ibirapuera ontem, aqui em São Paulo, né? Segundo informações da assessoria de imprensa dela. O corpo deixou espaço por volta das 18h40 de ontem. Foram sete horas de velório público e mais uma cerimônia reservada à família de cerca de uma hora, né? Então aí, mais uma vez, meu carinho, né? Para toda a família da Rita Lee, querida, querida, viu? E agora tem uma conversa, inclusive, sobre nomes de ruas, né? O prefeito aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, acataram um pedido. Acho que não dá para chamar de pedido, mas foi só um comentário que ela fez durante uma entrevista com a Fernanda Yang. Fernanda Yang, aliás, que ela se encontra ali. Ela deixou naquele comunicado que ela fez, que ela chamou de... Como é que chama? Ela deu um nome como se fosse uma coisa pós-morte. Como se fosse um testamento. Um testamento. E aí ela dizia, certamente, vão me dar o nome de uma rua sem saída. E ela tinha falado em 2006, nessa conversa com a Fernanda Yang, e falando justamente isso. Falei, será que vão me dar um nome de praça ou de rua? Aí ela falou, acho que não, tomara que não. Mas eu quero, tipo, ela gostaria mesmo de receber isso. E aí acho que isso vai entrar em estudo logo mais, né? Tanto que em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, os prefeitos já manifestaram aí que vão encontrar um lugar. Seria maravilhoso se fosse na Vila Mariana, né? Onde ela nasceu e viveu grande parte da sua vida. Ou então na Pompeia. Na Pompeia, sim. Onde ela foi, né? Que tinha o canto do rock. Aí, né? Especulações acontecem, né? Eu estava vendo na internet o pessoal falando, o próprio Parque Virapuera, ou o Planetário, levar o nome dela, algum desses lugares em que ela gostava. A Vila Madalena, onde ela também adorava. Arena Ritali, Neoquímica, por exemplo. Super corintiana, né, gente? Seria uma grande homenagem, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. O que mais, meu amor, que a gente vai conversar? Bom, agora, olha, o sucesso de Suzana Vieira na novela Terra e Paixão. Ela está roubando a cena mesmo, viu? Ícone da teledramaturgia brasileira. Vamos ver. Ícone da teledramaturgia brasileira, Suzana Vieira está encarando mais um desafio em sua carreira na nova novela das nove, Terra e Paixão. Aos 80 anos, sendo mais de 60 dedicados à atuação, a atriz agora interpreta Cândida, personagem central da trama de Valsir Carrasco. Dona do bar da cidade, ela conhece os vários segredos guardados pelos moradores. Abre aspas. Espero dar bastante verdade. Pretendo ser a atriz que costumo ser em todas as novelas que me oferecem. Eu faço com muito prazer e da melhor maneira possível. Fecha aspas. Falou Suzana, que já chamou a atenção no primeiro capítulo, tanto pela caracterização, quanto pela personalidade desconfiada e generosa de Cândida. Logo nas primeiras cenas, foi possível perceber a ligação de longa data dela com Caio, papel de Kawan Raymond. A relação entre os dois, aliás, promete render cenas bonitas, já que o elo que os une é quase materno. Ao longo dos próximos capítulos, o público já vai perceber que Cândida, mais do que uma figura conhecida na cidade, é alguém que sabe dos segredos mais profundos dos moradores de Nova Primavera. E um dos maiores segredos de Cândida envolve a família La Selva, liderada por Antônio, papel de Tony Ramos. Até porque sua personagem era muito amiga da mãe de Caio. A trama certamente renderá uma dobradinha de Suzana e Tony, que se conhecem de longa data. E vocês? Estão assistindo a novela? O que estão achando desses primeiros capítulos? É, pois é, eu gostei. Você sabe que eu sempre critiquei muito Valsir Carrasco, né? Porque eu sempre achei que tinha sempre uma coisa meio manca, tinha alguma coisa que não parecia verdade nas tramas dele e tal, meio forçada. Aquela coisa que você assiste e faz af. É, né? Agora, nessa novela eu não senti isso. Ainda? Tudo? Para que Deus consegue. Tudo tinha, assim, uma coisa verdadeira e tal. Ah, que bom. E é, bom, tinha lá esse lugar das meninas, né? Da Suzana Vieira, que já tinha na outra novela, que era a Laura Cardoso. Lembra que fazia naquela novela do outro lado, do Paraíso? Sim. Que ela era uma velha cafetina e tal, agora o Suzana, que seria a Fernanda Montenegro, que não aceitou, e aí a Suzana ficou com o papel, né? Mas Suzana realmente sabe tudo de televisão e a gente percebe como a personagem é muito forte e ela é muito forte, quer dizer, ela já roubou a novela para ela, né? Apesar de ter Glória Pires, de ter Tony Ramos, Cauã, né? Nossa, mesmo com todos esses nomes ela conseguiu roubar a novela para ela. A novela para ela, você percebe que ali... E ela é a detentora, a personagem, a dona Cândida, de todos os segredos da cidade, né? Então, ela vai ser fundamental na trama, a gente percebe. E tem essa relação com a mãe do Cauã, né? Que é morta e tal. E ele frequenta muito o bordel, mas agora ele se apaixonou pela mocinha, né? Da novela. Então, vai ter muita trama ali, muita história por ali, viu? E também tem as Bibas lá, né? Que são as duas, né? Uma é uma travesti e a outra não. E o outro não, mas é uma menina ali que parece que tem muitos segredos também e vão querer descobrir os segredos da Cândida. Então, ali, aquele núcleo ali vai ser muito forte na novela. É onde vai ferver. Exatamente. Bem legal mesmo. Tem comentários chegando aqui, viu? E deixa eu só falar do diretor, do Luiz Henrique Rios, que é uma maravilha. Ele já dirigiu várias novelas das sete. As melhores que a gente teve foram sempre dirigidas por ele. Porque ele tem uma coisa de humanizar os personagens. Então, isso está fazendo a grande diferença nessa novela também. É, a direção também conta muito, né? E eu, né? Não adianta nada um texto maravilhoso. É, se não tiver uma boa direção. E uma direção duvidosa, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Verdadeiro. O diretor não consegue salvar se o texto for muito ruim. Muito ruim, não tem jeito. Maravilha. Essa novela é que vai dar certo. Tomara, tomara. O pessoal está meio carente de novelão, né? É, ela parece um pouco tudo que a gente já viu. Inclusive, parece novela mexicana. Mas vai fazer sucesso. Tá bom. Ó, tem os comentários aqui, por exemplo, a Elias... Leila Elias. Sobre Suzana Vieira, não gosto muito dela, mas reconheço que é uma excelente atriz. Onde ela está, é certeza que vai roubar a cena pra ela. A Marcia diz que a voz do Cauã está igualzinha ao personagem do José Loureto, José Loureto, em Pantanal. Você concorda? É, é, porque eles... Aliás, uma característica, a Globo, até porque a Record TV parece que é muito forte nessa região centro-oeste do Brasil. E é onde está o dinheiro hoje, né, gente? Por causa do agronegócio. Então, a Globo se voltou totalmente pra essa região. Ou Goiás, ou Mato Grosso do Sul, como é essa novela, né? Mas todas as séries novas lá do Globoplay, da Globo, estão tudo por ali, né? E aí, eles tiveram que aprender esse sotaque, como era do Pantanal. Então, quer dizer, está correto o sotaque dele, porque é da mesma região. Entendi. É, os dois devem ter feito cursinho com a mesma... A mesma fono. ...professora de prosódia, né? Tá certo. E aí, a Fá... Fã... Fá... Não, Fátima. Fátima. Beijo pra Fátima. Quer dizer, junto os nomes, eu não consigo nem ler. É, tô vendo a novela, só pra ver a Suzana como Kenga Amor. Ou Kenga Mor. É, Kenga Mor. Kenga Mor. A Val, essa novela nova é um requentão de Pantanal, só que sem o carisma dos personagens de lá. Tony, vilão grosseirão, Glória, submissa a boba, filhos problemáticos e a mocinha Aline, o tempo todo emburrada. Será que vai segurar audiência só na beleza do Cauã? É... É a pergunta dela. É, eu não concordo. Eu acho que é um requentadão, com certeza, mas tem esses... Por exemplo, a personagem da Glória, ela não é uma submissa só, né? Ela é uma personagem bem importante da trama e que vai movimentar muito a trama, porque ela é uma cobrinha, né? Dizem que aquela menina, que é a filha do Tony dela, dizem que ela vai ser a grande vilã da história. Não entendi porquê até hoje, porque ela parece que ela protege o Cauã. E o outro irmão vai morrer no meio da história, né? Então, eu não sei que... Que é o Johnny Massaro maravilhoso, né? Eu não sei o que vai acontecer. Dizem que o Cauã vai ser responsável pela morte dele. E que o Cauã, que na verdade, é o grande vilão. Quer dizer, tem todas as versões aí nessa história. Então, vamos acompanhar pra ver. Tá certo. Ó, muita gente elogiando o nosso look hoje. A nossa harmonia de cores, né? Inclusive, a gente tá combinando até com a culinária de logo mais. Olha essa mesa, esse bolo tá lindo, gente. Um bolo de nozes aí, com toda uma história de família, memórias afetivas aí na vida da Raquel Vasconcelos, que vai ensinar daqui a pouquinho pra gente, tá? E aí, o Alex tá também elogiando o meu coque, falando que, né? Ontem eu era Drew Barrymore, hoje eu sou a Kate Lanchett. Eu tô amando, amando cada dia uma mulher mais poderosa e mais maravilhosa. Beijo, meu querido. Ele diz assim, ó, meu nome é Suzana Vieira. Não tenho paciência pra quem tá começando. Ganho muito bem na TV Globo, vim na festa da novela. Só trouxe minha nora, porque disse que só podia trazer uma pessoa. O que é alguns brasileiros pra 250 milhões que me amam. Ele fez um compilado de frases. De pérolas. Ai, que maravilha. Que ao longo do tempo ela foi soltando, né? Foi soltando. Ela é uma rainha dos memes também aí. Uma vez ela falou que a Gisele Bündchen, que ela ia à plateia de um desfile da Gisele, porque a Gisele queria olhar e ver Suzana Vieira na plateia dela. Suzana é Suzana. Gente, eu falei que eu queria muito ter essa autoestima. É bom, na verdade. É bom, é positivo demais. Pelo menos chegou aos 80, muito bem. Maravilhosa. Com todos os tropeços aí da saúde e tal, mas tá ótima. A Márcia também tá dizendo que assistiu ontem, porque logo após passaria Meu Versão. O que é Meu Versão? Será que veio o erro de digitação aqui? Não gostei. Muita mesmice, nenhuma novidade. É, não. Ela nem entende quando fala do mesmo. Não, que nem fala o Verdão. Li Versão. Tá escrito Versão, então ficou Versão. Aliás, Verdão que deu um show ontem. Foi mesmo? Nossa, foi 4 a 1. 4 a 0. 4 a 0, eita. Tá acostumando. 4 a 1 foi um. Ah, teve umzinho. Você é que eu nem... Ai, desenhando o golzinho do outro, faz tanta diferença. Exatamente. Só que não, né? Mas foi um jogão maravilhoso. Que bom. E aí o Jean tá dizendo que acha as novelas das 21, do Valsir, todas iguais. Não curto. Prefiro das 19 e das 18. Não, Vai na Fé é uma maravilha. É a melhor novela que tá em cartaz das 3, com certeza. E a Márcia do Verdão diz o seguinte, meu amor, Márcia Agueduce, querida. A atriz que faz a filha do Tony Ramos é bem fraca. Quem que é? É a menina que fez a novela das 6 anterior. Ela fazia lá uma... Ela tava começando, ela é bem novinha. Mas ela parece que vai ser importante na trama, viu? Vai dar trabalho na trama. Então, ela é super ligada ao irmão. Aí ela namora um italiano que vai chegar. Que eu tenho a impressão que é um italiano que ela acha que é rico. A mãe acha que é rico. Mas eu tenho a impressão que é um embuste. Então, eu tenho a impressão que ela vai ter muita participação aí na novela. Não acho ela fraca, não. Na novela das 6, ela foi muito bem. Que ela era a menina que era a filha da... Débora Osório é o nome dela. Da Paloma Duarte. Acabei de receber aqui. Como é o nome dela? Débora Osório. Débora Osório. Ela fazia a filha da Paloma Duarte, que era a filha desaparecida da Paloma Duarte naquela novela das 6, que tinha Larissa Manoela. Ela não é fraca, não. Ela é novinha, né? Mas não é fraca como atriz, não. Tá bom. Daqui a pouquinho eu volto, então, e você fala do Paulo Gustavo pra gente? Já falo tudo. Isso é a herança do Paulo Gustavo. Tá ótimo, meu amor. É bom? Volto já. Bem. A gente tá tudo combinando. Olha que maravilha de dia esse, gente. Olha que estão tomando isso. E aí, meu amor? O que você vai contar do Paulo Gustavo? A herança, a mãe do Paulo Gustavo, Dona Déia, né? Ela revelou o testamento do filho aos 39 anos. Vamos ver. Dona Déia Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, revelou em entrevista para o podcast Quem Pode Pode, nesta semana, que o filho fez um testamento quando tinha 39 anos. Para os pais, o humorista deixou um apartamento montado por ele, no Rio de Janeiro, onde Dona Déia vive hoje. Ela também falou sobre a preocupação que o humorista tinha com os pais. Abre aspas. Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era para a gente vender e levar um dinheiro. Fecha aspas. Completou aos risos. Mas Dona Déia explicou que não mora com o ex-marido. Abre aspas. Vendemos o filho da mãe, documentário, para a Amazon Prime Video. E eu pude comprar a parte dele. Fecha aspas. Explicou, referindo-se ao pai do humorista. Ela ainda relatou como segue sua vida sem a presença física de Paulo Gustavo. Abre aspas. Quando as pessoas me falam que eu tenho força, respondo que não tenho força. Eu tenho fé. A fé é que me ajuda a ficar em pé e no meu trabalho. Fecha aspas. Atualmente, presença fixa no Domingão com o Hulk na Globo. Dona Déia entregou sobre seu dia a dia. Abre aspas. E meu trabalho não é só no Luciano, mas tenho trabalho em casa, o fato de ir no mercado. Sou a gestora da minha família, vejo meus netos. Eu sofro. Estou aqui falando, rindo, mas sofro. Fecha aspas. Dona Déia é muita luz e inspiração. É, uma inspiração grande. É como que uma mãe não sofre, né? Porque não é possível, né? Uma mãe que perdeu um filho, ter essa força, essa garra. E ela consegue, ela consegue e ainda nos diverte todos os domingos, lá no Domingão, né? Porque não tem como ouvir ela falar sem lembrar dele. É, exatamente, né? É impossível. A gente a conheceu através dele. Exatamente. Às vezes eu vi uma pegadinha, alguém compartilhou no Twitter. Tinha um rapaz, acho que era um ator fantasiado de funcionário da Globo. E ele chamava as pessoas com voz de mulher. Ele faz uma voz fininha. Ah, eu vi. Você viu? Gente, achei tão divertido. Aí ele chamava a Tatá, a Tatá Werner que estava passando ali, outras pessoas. Aí chamou... É um rapaz que foi descoberto na internet. Ah, foi? É, exatamente. Eu não entendi o contexto da onde é esse rapaz. Achei que ele fosse um ator, né? Mas aí ele ficou chamando a Dona Déia no corredor. Ela começou a ficar brava. Quem está me chamando? Que aquela voz engraçada. Eu ri tanto, gente. Que mulher divertida. É, porque o Paulo Gustavo era divertido porque aprendeu dela, né? Mas ela é divertida naturalmente, porque ela é daquele jeito. Ela não está fazendo graça. Exatamente. Muito bom. Muito bom. E o Luciano sabe muito como lidar com ela. Sabe a hora de comovê-la. Sabe a hora de tirar a graça dela. Ela realmente virou uma atração dentro do programa, né? Sim. Ela rende bloco. Aliás, eu quero mandar um beijo para o Hélio Vargas, que foi diretor do SBT muitos anos. Ele foi diretor da Hebe e que está dirigindo. Porque o Luciano, quando começou, todo mundo fala, imagina, vai substituir o Faustão, né? Todo mundo dizia assim, ah, não vai dar certo e tal, né? E o Hélio dirige o Luciano de um jeito, assim, focado no Luciano, né? Então, você percebe que é um cara que tem experiência como diretor. E sensibilidade. E sensibilidade. Então, o programa deu certo com o Luciano. Tirando o melhor de cada um, né? A gente nem lembra mais do Faustão naquele horário, né? Então, parabéns, Hélio Vargas. Você realmente sabe das coisas. E o Faustão, como é que está lá na banda? Está indo, né? Assim, o programa está indo, foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. A banda tem muito isso, né? Ela começa com tudo e depois vai reduzindo, reduzindo. Não consegue manter. Vai tirando câmera, vai tirando isso, vai tirando bailarina, vai tirando, vai tirando, vai tirando. No fim, fica quase nada. E é assim que o Faustão está atualmente, né? E a audiência, é claro, baixa também. Correspondendo a isso, né? Corresponde a isso, né? Infelizmente, né? Tá bom. Logo mais, a gente conversa sobre o quê, meu querido? Já, já, nós vamos falar, olha só. A grande conquista, já 20 foram eliminados. Já, já, a gente vai ver sobre isso. Tem muitos comentários sobre esse programa já aqui. O pessoal em casa também está assistindo, está acompanhando. Muitos não estão entendendo nada ainda. Daqui a pouco, vamos ver se você consegue ajudar desse chá. Vou tentar explicar, querido. Tá bom, meu amor. Volto já, querido. Tchau. Tchau.